Como eu sei que ele me ama, são as pequenas coisas, pequenos elogios aqui e ali que eu secretamente acumulo no meu cérebro feminino. Eu posso sobreviver dias com um sol. Você ouve o que eu falo. Eu sou como um cacto sexy fashion, vivendo de elogio a elogio, os armazenando em meu corpo durante longos períodos de seca. Eu posso parecer seca, mas se você me abrir, você vai encontrar apenas água dentro. Aliás, esse também é um fato útil sobre como sobreviver no deserto. Mas como eu sei que ele me ama, eu acho que a única maneira de provar é com simbolismo abstrato. Esse jeans é bonito. Quer um pouco da minha vitamina? Peraí. Coloca o travesseiro debaixo dos seus joelhos primeiro. Recebo grãos de amor São migalhas saborosas de atenção Grãos de amor Nas entrelinhas ele deixa clara a paixão Grãos de amor Eu vou guardar alguns que é pra fazer pipoca Grãos de amor Ao menos de pipoca eu vou me encanturrar Sei que quando diz Eu quero ir pro Colorado, Rondi No fundo é um plano pra você e pra mim E às três da manhã me escreve Que sonhou comigo E então levantou pra mijar O que importa é que eram três da manhã E eu sei Que quando ele diz Vão no cinema hoje Meu amigo furou, quer vir É porque eu sou a pessoa mais fundamental Depois do amigo dele Ele conhece o amigo desde os cinco anos Então isso quer dizer muito Que grossa Faço qualquer coisa só por Gotas de amor Como um hamster na caiola Chup, chup Gotas de amor Cada gota é uma letra Escrevendo essa paixão Gotas de amor Que vão caindo sobre mim Então se juntam com minhas lágrimas E dá pra encher um copo d'água Fiquei com sede depois da pipoca Eu aguardo Até as gotas virarem Um rio pra eu represar Eu aguardo Até que os grãos chovam feito Doces no Shaquille O'Neal Como no filme Kazan E seja o que for que você me der Já tá bom O que você vai fazer hoje? Já tá bom A sua casa tem cheiro de limão Já tá bom Onde é que tá meu telefone? É um exagero, mas eu aceito isso também Não aceito grãos de amor E esse vídeo consumiu a nossa verba Grãos de amor Gastamos tudo, agora não sobrou nada Grãos de amor O Daryl hoje é a vassoura A grana acabou Assim como os grãos de amor São só migalhas, mas já tá bom O Daryl hoje é o que você vai fazer